Está gravando Ai meu Deus Sim, eu estou com o meu irmão Ah, agora foi bastante Esse é o 9 de esquilo Wow, so far It's crazy Good, very good Patricia Can you pick the first one That you really enjoy the Zoom classes Because what? I'm really enjoying these online classes Because we're still face to face But without having to leave our homes Bolenta tá aí Budim no forno E aqui nos Estados Unidos não é feriado Então o pessoal tá lá na aula Vou mostrar eles lá em cima estudando Eu atrapalhei ela porque ela estava gravando Para mandar para o professor É, eu estava quase conseguindo Só porque eu tenho o meu dedinho deformado Eu não consigo tocar isso Sério, é por isso que eu tenho tendinite Eu tenho uma malformação Olha isso Eu tenho muito torto Eu ainda não consigo alcançar Já acabou? Estou terminando Estou fazendo agora Ela trabalha com a aula de história Está quase pronto lá É E está mais ou menos tudo aqui Pudim sem furo Não tem forma Então vai assim mesmo Fiz o molho Fiz a polenta E aí Tá vomitando? Meu Deus, você tá sempre aqui, vai ser amante. Eu não quero mentir, eu não quero mentir sobre isso, ok, em México tem organizações que cuidam o cuidado do animal, e é muito comum encontrar zoológicos, 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 zoológicos. Então, hoje é um dia típico de quarentena, a gente saiu de casa agora no final da tarde, que tá mais suportável a temperatura, e a gente vai ver o pôr do sol no lago. Então, antes eu vou buscar as cartas aí na caixinha do correio aí. Droga. O que que é isso? É pra uma outra pessoa, é uma carta bem bonita. Por favor. Pois é, um envelope bonitinho, mas não é pra nós. Tem cheiro. Uhul! O que que é? Chegou a minha vela. Vela? Sim. É porque eu tenho uma cerimônia de iniciação do meu clube de francês, e a gente vai ter que falar uma coisa segurando uma vela. Segurando uma vela? Especial, que é essa aqui. Gravado? Aham. Segurando a vela? Tipo, eu prometo que eu vou dar minha vida ao francês. Era pra ser uma cerimônia com todo mundo que ia começar esse clube aí, e daí, depois disso, a gente ia falar uma frase em francês e segurar a vela. Só que a minha professora não pode mais fazer isso por causa do coronavírus, então ela tentou com um aplicativo de vela, só que ela disse que não era a mesma coisa. E ela quis mandar uma vela pra todo mundo. É uma linda vela. Ah, meu Deus. Eu acho que tem uma carta, ó. Deixa eu ver. Certificado de mérité. É o meu certificado de trabalho excepcional em francês. Nossa. No curso do... Ah, tá freaking quebrado. Ah, que pena. É só eu colocar a vela ali. Não. É muito lindo aqui. É muito lindo. Parece uma pintura. Parece uma pintura mesmo, e ainda aqui não é nem o lugar mais bonito. Decidimos colocar as máscaras porque nós estamos passando por muitas pessoas. A gente tenta ficar longe, né? Mas como a gente cruza pelas pessoas, é melhor. Olha esse sol. Pronto. Pronto pra fazer a cirurgia. É. Três semanas atrás eles pediram pra nós não sair de preferência nem pra ir em mercado e nem farmácia. Então, nós estávamos realmente em casa, em casa, em casa, assim, com comida mais estocada e tal, né? Na verdade, nós só seguimos. Essa última semana a gente fez a mesma coisa. Que a gente faz toda a nossa vida. É. A gente não sai muito de casa. Mas, assim, quando a gente não aguentava mais, a gente vinha aqui, ó. Distanciamento social, né? De repente tem um jacaré, uma cobra, alguma coisa aí, mas pessoas não. A parte aqui da piscina tinha recém sido reinaugurada, quando a gente se mudou. E aí logo teve que fechar. Ó, o que tem no lixo aqui, ó. Tem sofá aí dentro, tem apartamento inteiro. Eu acho que as pessoas saem. As pessoas saem e abandonam tudo. O pessoal da manutenção aqui me falou que, às vezes, o pessoal não consegue pagar aluguel. Aí eles pegam e vazam e deixam tudo como tá. E aí o pessoal da manutenção tem que esvaziar o apartamento e colocar tudo aí. Orlando é sempre linda. Vamos ali? Sim. Torcer pra manter cobra? Uma cor aqui ou por lá. Aqui ou lá? Tô pensando em ir por lado e a gente dá a volta aqui, assim. Tá. Vamos lá, então. O outono aqui é muito lindo. É lindo. Isso aqui fica tudo marrom, avermelhado. É muito lindo. O Leonardo perdeu o sapato dele aqui. Ah, é? Inclusive, tem foto. Ó. Alguém mais atolou aqui. Quem foi que viu um esquilo morrendo aqui? Não foi nesse aqui? Acho que foi. Nessa árvore aqui que ele parou ali e morreu ali. Deve tá ali o esqueletinho dele. Não. Que horror. Não, com vento deve ter derrubado. Aqui as pessoas nunca tão. Só que agora, nessa quarentena, tem bastante gente ao redor do lago aqui. As pessoas pescam ali. Ah, é? Nunca vi. Deixa eu ver se não tão até pescando lá no fundo. Talvez. Só que é um jacaré, né? Tem que manter em mente. Tô comigo já uma vez. E o ruim é que tu só sentes aqui. E a gente não sente elas escalando. Sente as picadas. Então tudo que eu senti foi picada. Então talvez eu tenha que amputar a minha perna. E eu filmando. E ela perguntando se eu queria salvar ela. Essa foi extraordinária. Essa foi extraordinária. Tchau. 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 Tchau.